então, saca só esse acorde você acha que esse acorde aqui agora que eu vou tocar pra você, ele é maior ou ele é menor? esse aqui e aí? você acha que ele é maior ou menor? vamos lá então olha como eu montei esse acorde aqui eu fiz o lá, sol sostenido si, dó sostenido e fá sostenido eu uso muito esse acorde qualquer lugar que eu for tocar se a música tiver em lá maior eu posso tocar ele se eu quiser facilitar eu tiro esse dedo porque eu faço baixo e corda solta eu por exemplo, toquei uma música hoje gravei uma música chamada o tapeceiro se você quiser colocar aqui que ela é assim minha vida é a obra de tapeçaria dá pra você jogar uns acordes assim mas, o que eu quero que vocês comecem a perceber mesmo eu colocando nona mesmo eu colocando décima terceira décima primeira sétima maior é necessário a gente perceber é claro que vai aos poucos se o acorde ainda é maior ou se ele é menor entendeu? é isso que vai ditar se o acorde é maior ou menor mas o foco é se entender se pra você esse acorde ele soa maior ou menor só isso se você tem esses grandes pontos de forma a gente tá pensando aqui galera uma coisa que eu gosto de ensinar bastante de forma macro e de forma micro isso aqui ó maior ou menor é a forma macro é quando a gente olha as coisas pelo todo então por exemplo cara eu entendi que é um acorde maior beleza aí depois você vai pro micro o que que ele tem ele é maior ah, mas ele tem uma nona ele tem uma décima terceira tem sétima maior tacou? como formar um acorde desses complicado na realidade simples você desenvolve um pouco a sua técnica pra sua mão ter um pouco mais de abertura depois você estuda um pouco de harmonia só pra você entender que notas que precisam ter por exemplo se hoje eu tivesse que tocar um teclado eu faria esse acorde de boa era só colocar o lá sol sustenido si dó sustenido e fa sustenido ou seja cinco notinhas opa aqui ó